...tal que vença, porque não é um grupo fácil, só se classifica um e tem o Argentino Junior, que é uma boa... ...essa partida fora de casa, porque um só nessa Copa Sul-Americana pro Corinthians... ...deu essa... ...tempo fora... ...pode fazer uma dupla muito interessante pra António Oliveira... ...ai o Palácios nunca é demais lembrar, tá machucado, tá escrito na Copa Sul-Americana... ...ficou com... ...drenzinho, time que joga mesmo pra contra-atacar e tentar... ...tá o máximo... ...eles que não tão dando bola, não vem fazer intriga não... ...olha, chega a atrapalhar a narração... ...foi no Rodrigues, o último toque... ...Garro, retina contra o Atlético Nacional da Colômbia... ...aí em 2003 os brasileiros participaram já... ...Garro... ...para o Raul, é uma boa saída da tática do Corinthians... ...jogou a bola lá pra frente, voltou... ...echa nessa falta aí, bate o Garro, jogou pra dentro da pequena... ...então que falem o Retta Vizcaja... ...não, não, não, Vizcaja... ...e aplicadas por Wesley... ...por Wesley... ...bringar por Tito... ...será que a Sul-Americana é o Wesley... ...esse é o Garro... ...o pessoal já tá... ...disse do Eric Delos Santos, já não achei uma chegada... ...combrança de escanteio do Garro, vai lá em cima... ...faz o torcedor tremer, Cássio... ...Garro tomando... ...aí a jogada, mais uma falta... ...e vai melhorando... ...os seus números... ...jogou no meio... ...acabou se complicando o Rodrigues... ...perdeu a bola, o Corinthians recupera... ...Garro... ...vem a marcação em cima... ...ficaram se puxando... ...o Garro bate a falta... ...vai conseguir... ...não tá impedido, disse a bandeira... ...lá vem a bola aberta... ...tá vendo a bola chegar muito perto da sua grande área... ...esse lançamento só não foi o máximo dos pênaltis... ...foram seis bolas nas traves corinthianas... ...vem o time do Corinthians de novo... ...passando por um momento de menos possibilidades... ...o tapa de primeira, buscando o Garro... ...ele já tem uma segunda chance... ...agora sim com o Rodrigo... ...Garro... ...não custa repetir... ...que tem árbitro de vídeo... ...pras lances mais difíceis... ...se aproxima de novo... ...faz a tabelinha com o... ...vem pra cobrança descante aí o Corinthians... ...partiu o Garro... ...bateu... ...bem aberta a cobrança... ...subiu... ...de repente... ...não atacou demais... ...Garro... ...fez o corte... ...pega o rebote... ...e tenta escapar... ...foi falta... ...luta de MMA... ...dele dizer... ...bata atenção... ...tenta a finalização... ...mapa Leão... ...sim o Varela... ...ele fez duas seguidas... ...não tomou cartão... ...com observar... ...Curris... ...não tá naquele jogo... ...técnico... ...que ele... ...já mostrou muito... ...ai o Garro... ...Fagner pro Ranieri... ...Ranieri pro Yuri... ...vai ter Romero no time do Corinthians... ...pode ser uma... ...ah sim... ...Mateus Bidu... ...chega a bola... ...faz isso... ...Fernando Diniz... ...faz isso... ...com André... ...com André... ...com André... ...de joelho... ...seria um cara... ...ai vem o trofe... ...maior no jogo... ...tentar o gol... ...Mesley... ...é o Garro que vai bater... ...jogou lá dentro... ...tem 54... ...o Paolo Guerreiro tem um gol... ...a primeira fase... ...a fase de grupos... ...jogando na Neokímica Arena... ...o... ...Corinthians... ...Romero tocou a bola pro Garro... ...o cruzamento feito no gol... ...e Yuri Alberto... ...gol... ...soltou do vírus... ...vamo lá Clever... ...idade... ...experiência e tal... ...mas ele mantém... ...ele ganha... ...Romero... ...o Pedro Henrique lá dentro... ...é... ...mais inteligente saber mais de futebol... ...mais... ...essa é aquela... ...o Antônio... ...eu não sei como é... ...volta a bola... ...você quase me nocauteia... ...quer dizer... ...é...